Bora! Ô! Aê! Bom almoço, pessoal! Horário polêmico. A gente não sabe se é bom dia ou não sabe se é boa tarde. E coisas polêmicas e coisas incertas têm muito a ver com empreender. E têm muito a ver com o tema da nossa palestra agora, que é da ideia startup. E para as pessoas que estão só me ouvindo e não podem me ver, Olá! Eu sou Bruna Barbosa. Sou uma pessoa branca. Eu estou toda de preto hoje. Com o cabelo amarrado. Tenho cabelos longos. Então, eu espero que você possa se aproximar um pouco mais de mim se você não consegue me ver agora e está só me ouvindo. Então, vamos lá, gente. Da ideia startup, como fazer. Primeiro, me representando. Eu sou Bruna Barbosa. Eu trabalhei com startups de todas as regiões do Brasil hoje. E trabalhei com diversos tipos de startup. Biotecnologia, hard, startups da área digital, SaaS, marketplace, tudo, tudo, tudo que vocês podem imaginar. Eu já vi nessa vida. Eu vivo de inovação desde 2015. Mas a inovação foi apresentada para mim em 2014. E transformar em ideias de negócios e salvar alguns dinossauros por aí, hoje, é o que eu faço da vida. No mais, gente, eu sou a founder da Tudo Sobre Startups. E sobre como começar a montar uma startup, era uma dúvida que eu também tinha lá atrás. Eu também não sabia como começar a fazer inovação. E aí, hoje, eu estou morando em São Paulo e vivo por aqui. Mas naquela época, quando eu tinha essa dúvida, eu era, opa, de Belém do Pará. E essa dúvida começou em 2014. Eu nasci em Belém do Pará. E o meu processo de aprender inovação começou dentro da floresta amazônica. E apesar de parecer que inovação vai ter nada a ver com comunidades amazônicas, etc., principalmente se você está aqui pensando em construir um aplicativo ou pensando em uma hardtech da vida, o que aconteceu foi a gente tinha o desafio de ajudar pessoas que não sabiam ler, nem sabiam escrever, a começar a ter independência econômica. Então, imagina o que é você pegar uma pessoa que não consegue fazer um planejamento financeiro e começar a ajudar ela a pensar no planejamento financeiro. Muita gente chegava e dizia pra gente assim, não, essa galera tem que ser alfabetizada pra poder fazer isso. Mas não dava tempo de alfabetizar essas pessoas porque as dívidas estavam na porta. a necessidade estava na porta. Então, se eu fosse esperar alfabetizar, a gente não ia conseguir fazer a diferença. Então, o tempo era curto e a partir daí eu disse, cara, esse é um problema muito complexo. E eu fui pesquisar como resolver problemas complexos. E aí eu encontrei uma coisa chamada design thinking. Comecei a vir pra São Paulo de 15 em 15 dias pra aprender um pouco sobre design thinking. E comecei a entender o que era o termo startup. E dentro da busca desse tema, lá nas comunidades, a gente começou a se aproximar de algumas biotecs que precisavam desses ribeirinhos pra conseguir pegar insumo pra fazer o que eles estavam querendo desenvolver como biotecnologia. E nessa busca de começar a conviver com as biotecs, primeiro eu não gostava muito deles. Porque na minha cabeça, eles eram atravessadores. O que é um atravessador? É um cara que pega o que a comunidade ribeirinha produz e vende quilos e quilos por 20 centavos. Isso é um atravessador. E na minha cabeça, era isso que eles eram. Mas depois a gente virou amigo. E quando a gente virou amigo, eu fui varar na incubadora da UFPA, que é a Universidade Federal do Pará. E lá me abriu um mundo de possibilidades de tecnologia, de versões de negócio, de formas diferentes de fazer negócio. E eu fiquei simplesmente encantada com aquilo. Aquilo me passinava de um jeito. E aí, dentro dessa conversa com esses empreendedores, algumas coisas interessantes começaram a acontecer. A primeira coisa, que eles falavam assim, Bruna, já que você está indo para São Paulo de vez em quando, é o seguinte, sabe dinheiro, que é uma coisa que a gente precisa para tocar as coisas aqui? Então, não tem. Sabe um caminho para seguir, para eu entender o que eu vou fazer da minha vida? Pois é, deixa eu te contar um negócio, não tem. E a gente, nós somos as primeiras pessoas da região a estar fazendo isso aqui. Então, a gente precisa de conexão, e deixa eu te falar um negócio, não tem. Arranja isso para a gente. Eu disse, beleza, vamos lá. E aí, eu comecei a me envolver com o ecossistema nacional. Comecei fazendo isso pelo Nova Ativa Brasil, que é o maior programa de aceleração da América Latina. E aí, quando eu comecei a me envolver nisso, já era o ano de 2019, o que eu descobri? Dinheiro? Tinha. Tava melhor do que tava lá. Também, um caminho para seguir? Tinha. Tinha caminho para seguir. E conexão? Tinha conexão para caramba. Só, que a galera ainda travava. A gente via os mesmos problemas acontecendo, na hora de tirar a ideia do papel, e na hora de encontrar caminhos para fazer as coisas acontecerem. Eu comecei a me perguntar o porquê. Por que que, mesmo em lugares com realidades muito diferentes, a gente tem exatamente os mesmos entraves no início? Tudo bem que uma hora dinheiro vai fazer a diferença, conexão faz diferença sim, e ter um caminho estruturado e alguém para te explicar, e pessoas que já passaram, faz diferença também. Mas por que com isso ou sem isso, algumas travas continuaram? Eu comecei a me perguntar o que que tá acontecendo com esses empreendedores. E comecei a me perguntar também, e vou te explicar hoje, o que você pode fazer para simplificar a sua jornada. E o que já te falaram sobre tirar o negócio do papel? Alguns de vocês, levanta a mão aqui, quem aqui já leu alguma coisa sobre startups? Sobre como fazer para começar um negócio? Legal. Quem aqui, geralmente, já ouviu aquele caminho básico de descobre uma dor, faz o mínimo produto viável, pega uma parada assim, é, chega o outro e fala ali, cansado. É, que bosta. Então, para todo mundo que vê isso, é esse o caminho aqui que falam, né? Descobre uma dor, cria uma MVP, peça MVP. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, dor de quem? E provavelmente alguém já te disse, questiona aí, dor de quem? Geralmente, quando a gente faz essa primeira pergunta para o empreendedor, ele fala isso aqui para a gente, ó. De todo mundo. Sou uma diva. Próximo Zuckenberg. É isso. Beijos. Obrigada. Só que, cara, essa pessoa não está bem. Essa pessoa tem algum problema na vida. Pô, resolver a dor de todo mundo, você não fez trabalho em grupo, meu amigo. Lidar com cinco pessoas é um inferno. Imagina lidar com todo mundo. Em todo mundo hoje, são sete bilhões, 999 milhões, 837 mil, e o parará de pessoas, você quer resolver a dor de todo mundo. Nossa, pai! Coragem, viu? E qual é o problema de pensar assim? Todo mundo é muito diverso. Então, quando você pensa que você tem uma solução geral, e você quer entregar isso para todo mundo, exige um produto robusto. porque essas pessoas vão usar esse produto de uma forma diferente. Essas pessoas vão entender esse produto de uma forma diferente. E mesmo que elas usem o produto de uma maneira, vamos dizer, entre aspas, igual, a gente vai ver que pode ter dificuldade de conexão. Vamos imaginar, por exemplo, o Uber da vida. Se ele decide começar em todos os lugares do mundo, qual a chance de você conseguir a quantidade certa de passageiros e motoristas no mesmo lugar para fazer com que todo mundo fique feliz e encontre seu motorista e faça essa viagem do jeito que quer? É mais difícil. O próprio Twitter, quando ele começou, ele teve uma estratégia de grafo muito legal, que foi ele ir dentro de um evento e permitir que as pessoas tweetassem sobre o evento dentro daquilo. porque naquele evento as pessoas podiam ter a experiência do que é ver tweet de outras pessoas e se relacionar através daquela plataforma. Então, isso facilitou muito, muito, muito processo. Tinder fez muito isso também. Seu Facebook começou dentro das universidades americanas. Até quando você lida com coisas relacionadas à gestão, tem muito a ver também. Porque se você olhar a necessidade de uma empresa pequena, de uma empresa média e de uma empresa grande, vão ser desafios diferentes. Ah, Bruna, é tudo empresa. Mas tem uma quantidade diferente de pessoas ali dentro para conseguir tocar o processo. Esse empreendedor, ele tem um nível de maturidade diferente para lidar com o negócio e ele tem outros desafios. Vamos concordar que são desafios bem diferentes você ser uma pessoa tocando uma parada e você ter, sei lá, mil pessoas te ajudando dentro do teu negócio. Essa pessoa vai precisar de programas diferentes dentro do rolê. E produto mais busto, mais robusto, geralmente significa mais tempo e mais dinheiro. E o que a gente ouve dessa galera? Eu não tenho tempo e nem tenho dinheiro. E agora? Como é que eu faço o meu certo fato? Se você é do tipo que não tem tempo e não tem dinheiro, nesse exato momento eu estou falando com você. Porque muitas vezes não falta recurso porque a gente quer abraçar o mundo. Então o primeiro ponto é a gente conseguir uma definição muito clara de com quem a gente vai chegar e com quem a gente vai conversar. Mas se você está na ideia, você provavelmente ainda não tem essa definição e não tem clareza de qual caminho para fazer essa definição estar certa. Então como é que eu começo? Vamos desmistificar um pouco mais o que significa essa dor. Essa dor de quem? Ela geralmente significa como eu quantifico esse problema, entender os hábitos dessas pessoas e como eu priorizo o que vai ser relevante para elas. E aí a gente vai para o lúdico primeiro e para o técnico depois. A minha forma lúdica de te explicar dor é o seguinte. Era o ano de 2018. Eu estava na varanda da minha casa e eu comecei a sentir uma dor. Fui no médico. O médico marcou a mutração, fiz a mutração, você tem duas pedras na vesícula. Eu odeio cirurgia. Então eu disse, bom, a partir de agora eu só não como a gordura, só vou comer vegetais. Qual a chance disso dar certo? Meio uma. Eu sou chocólatra, gente. Não vai dar certo. Eu comecei errado. E aí, no ano seguinte, eu continuava na varanda da minha casa, eu sentia uma dor. Eu estava conversando com a minha mãe e eu disse para a minha mãe, ai, ai, ai. Ela chamou o Uber. Eu dentro do Uber. Moço, eu vou morrer. Eu quero vomitar. Está doendo. Ai. Ai, ai, ai. Chega no hospital. Olha, vamos ter que tirar a vesícula. Não tem jeito. Está muito inflamado. É agora. Naquele momento, eu não queria saber que eu tinha medo de cirurgia. Naquele momento, eu estava, abre o que tiver que abrir. Tira todas as tripas. Só acaba com essa dor. Pelo amor de Deus. Então, quando a gente fala de priorizar a dor, de entender para quem, na verdade, o que a gente está querendo compreender é quem é a pessoa que entende que aquilo é relevante o suficiente para tomar uma ação. Não só para dizer é realmente, é um problema, eu preciso resolver isso. E sem dizer, cara, isso aqui tem que estar resolvido o mais rápido possível. E aí, tem um case para vocês para tornar isso agora mais técnico. Essa aqui é a Dental Supply. é um ensortado que a gente acompanhou. E a Dental Supply, ela ajuda na gestão de clínicas odontológicas. E eles chegaram exatamente com essa questão para a gente. Ó, todos os dentistas são nossos clientes. A primeira questão é, nem todo dentista, de fato, vai fazer gestão. Alguns dentistas são contratados. Ou mesmo que eles não sejam contratados a CLT, eles esperam que uma clínica entregue as coisas para ele. Então, o primeiro ponto é, o cliente dele não é o dentista, o cliente dele é a clínica. A pessoa se vê como gestor de clínica. E aí você começa a definir dor. E aí, ela começou a olhar diferentes tipos de clínica que tinham por aí. A primeira falava assim, não é uma prioridade agora. A clínica que tinha só o dentista, olha, o cara estava começando na carreira, o cara estava desesperado, ele queria saber de mostrar o nome dele, ele queria saber das pessoas procurarem ele, valeu, falou, não estou preocupada com o sistema de gestão. Mas se você tiver um social mídia, eu quero, mas eu quero de graça. Bora fazer permuta? Pô, não, né? A clínica que já tinha três dentistas falava, eu quero vender mais. E a de cinco falava, opa, precisamos da gestão completa da clínica. Então, na hora de priorizar clientes, na hora de priorizar uma solução, o que eles perceberam? Clínica de dentista não é o momento. Esse cara não quer comprar, esse cara precisa de outra coisa. A de três, ela quer, mas ela quer vendas. E ela chora o preço e foca em serviços de social mídia. Então, gestão de qualquer coisa para ela não é prioridade agora. E a clínica de cinco dentistas falava, cara, preciso disso, eu compro rápido, gestão de estoque é um problema para mim, eu tenho muitos dentistas, às vezes todos eles estão no mesmo procedimento, dois a três dentistas no mesmo procedimento, fica difícil definir qual é a porcentagem de cada um na hora de receber. atar o caos, isso daqui, resolve. Opa! Isso aqui pode ser um cliente. E como que a gente chega nesse resultado? Porque eu imagino que agora eu devo estar falando tudo isso para você e você está, beleza, Bruna, mas eu não sei como eu definir isso, eu não sei definir quem são esses clientes e como fazer isso. Como é que eu chego aí? Primeiro ponto, pesquisando, pesquisando o quê? Hoje, quantas clínicas existem nesse exemplo? Qual é o faturamento de uma clínica pequena, de uma clínica média, de uma clínica grande? O que eu posso esperar de cada um? Então, se eu for precificar um produto, o que eu posso esperar desse valor? Esse valor vai ser caro, vai ser barato para essa clínica? Qual é o ponto que está bom? Quem é que já estava procurando solução antes? Quem é que já está comprando alguma coisa e vê alguma falha naquilo que está comprando? Também é um caminho legal. Começar a entender como o mercado está interagindo. E conversando. Outro ponto muito importante. Conversando com os dentistas, conversando com os clientes. Sabe uma coisa que aconteceu com eles quando eles estavam conversando? Conversando com clientes, eles perceberam que muita gente esquece de ir para o retorno do dentista. Por quê? É marcado daqui a um tempo e você deixa para lá, entram outras coisas na sua agenda, a vida fica diferente mesmo. Quando você é percebido, você diz, pô, esse cara, no sistema dele, ele precisa encontrar uma forma automatizada de fidelizar esse cliente, porque ele não está conseguindo. Então, ele também está perdendo dinheiro no processo. Esse cara também tem problema de estoque. Esse cara também tem problema de split de pagamento. Esse cara precisa falar com quem está entregando o estoque para ele, esse estoque precisa chegar no prazo. Então, é muito legal quando você conversa com várias pessoas daquela cadeia, porque você começa a entender como cada um entende o problema e como você pode fazer isso. Alguém já viu aquela série no Netflix do Spotify agora? Só na faixa? Ela, não, você tem que assistir. Ela fala muito sobre essa questão de diferentes pontos de vista. de uma situação. E é exatamente isso que acontece quando você está fazendo a ideia. E, gente, se você acha que você sabe de tudo, de como fazer, do que você vai criar exatamente certinho, te falta diversidade de ponto de vista. Porque, se ninguém fez ainda, ou se ninguém fez do seu jeito, ou se é só um detalhe para resolver, provavelmente, não é só esse ponto que você está pensando. Você tem que ver as outras questões ao redor para entender por que o mercado está se comportando desse jeito, por que aquilo ainda não foi criado. Quais são os desafios que tem? Quais são as rejeções que existem? Dando o próprio exemplo da série, o Spotify hoje é óbvio, mas na época não era. E as gravadoras não queriam fazer de jeito nenhum. A mesma coisa acontece com qualquer outro sistema, com qualquer outra inovação, com qualquer outro jeito. porque assim como essas pessoas sem dificuldade de conversar e pesquisar, que é o que muito fundador faz, porque acha que já sabe as respostas, o seu cliente também acha que sabe as respostas da vida dele e acha que tem o jeito de resolver a vida dele que não é o seu. Então, se comunicar e entender qual é essa diferença, qual é esse gap, como criar confiança, é o que vai fazer a coisa para frente. O erro 1 que as pessoas têm dentro do processo é eu vou parar para pensar. No lugar de pesquisar, no lugar de conversar, eu vou parar para pensar. No lugar de pesquisar, no lugar de conversar, eu vou me intocar em casa e eu vou criar um produto. No lugar de conversar, no lugar de pesquisar, eu vou ficar quietinha no meu canto e fazer uma coisa só eu, ali, para ninguém ver. Eu tenho que proteger, porque senão eu vou roubar a minha ideia. Não faça isso. Isso é um crime. Não é hora de pensar. Não é hora de ter certeza. E está tudo bem. Por quê? É hora de explorar. É hora de movimento. Quando a gente fala do início da ideia à startup, o processo, ele começa na conversa. E ele começa a partir dessa conversa a você entender. Essas são as dúvidas, esses são os medos, isso aqui é quem precisa mais. Inclusive, eu vou te dando uma dica. O early adopter, o primeiro adopter de startup, ele tem algumas características. Ele tem uma dor. Ele tem consciência dessa dor. Então, ai, Bruno, esse é um problema, o cara só não sabe. Não é o teu cliente inicial. O cliente inicial, ele sabe. Ah, Bruno, pouquíssimas pessoas no mercado têm consciência disso, porque é um produto novo. exatamente essas são as pequenas e as pouquíssimas que vão ser o seu case. Vai ser o início. E é difícil encontrar. E é por isso que é a inovação. Que é difícil encontrar. Elas sabem a dor, elas sabem do problema e muitas vezes elas já procuraram alguma solução paliativa para resolver aquele problema. Ou seja, elas estão colocando força e movimento para tentar encontrar uma solução para aquilo. O que existe no mercado não é o suficiente. então elas encontram outras formas. Isso tem muita cara do cara que está pedindo socorro. Se ele tiver prazo para resolver, ou seja, a água está batendo na nuca, daqui a pouco afoga. E se além do prazo, ele também tiver dinheiro para resolver de fato, ou seja, você não está criando um negócio de impacto no Facebook da vida que quem vai usar depois você vai ter que pegar no oceante, você achou um cliente muito legal para começar uma história. E você achou um cliente que vai ser o case. Porque é um erro muito comum das startups é querer começar com todo mundo e depois as pessoas entram e as pessoas não engajam e você fica aqui o que está acontecendo? O meu produto é bom. Então, seu produto é bom, seu cliente é ruim. Não era o momento. Ele precisa ser educado. Ah, vou educar. Isso, vai lá, vai mesmo, herói do mundo, vai lá educar. Tempo de educação de uma pessoa demora em torno de seis meses para converter, às vezes um ano. Você tem dinheiro, você tem tempo. A maioria das pessoas dizem não. Então, por que você quer começar do jeito que você vai gastar mais dinheiro e mais tempo? Onde é que está a inteligência dentro disso? Então, é hora de explorar, é hora de movimento, não é hora de fazer um negócio gigantesco. Geralmente, a gente está acostumado a ter muita certeza e a gente quer resolver essa certeza e esse medo fazendo o quê? Não, eu tenho certeza, eu vou entregar um negócio incrível, eu tenho que vender um negócio gigantesco, um negócio maravilhoso. Só que isso te trava. Isso não é um processo bom para você enquanto dono de um negócio agora. Depois, você cria um MVP. O que é que cria um MVP? Ser rápido. Ou seja, MVP, mínimo produto viável ou mínimo viable product se você quer em inglês, amor. Mínimo, o mais simples possível que gere valor para alguém. Então, nesse caso que eu dei o exemplo para você da dental, o que era mínimo para ela? Cara, a gente precisa de um rolê com gestão de estoque e que lembre a pessoa que ela tem uma consulta. Isso é o nosso mínimo. Com isso, as clínicas são melhores. Produto, algo que alguém possa se envolver e interagir. Muito cuidado com aquele produto que você diz, é só um teste, desculpa. Porque isso não faz a pessoa querer te levar a sério e querer te usar. Então, se você vai criar um mínimo produto, crie um mínimo produto que pode ser interagível, que possa entregar algum valor. E viável. Você tem recurso para fazer esse negócio. Ah, Bruna, eu vou fazer, mas eu vou precisar, vai demorar um ano para ficar pronta, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que... vai ser incrível. Não é viável. Se você puder, tente criar esse produto em torno de um, dois meses, no máximo, estourando. Dentro da TSS, geralmente a gente faz isso em uma semana e 15 dias. Mas você pode fazer em um, dois meses. Beleza? E aqui, eu vou dar um exemplo muito legal para vocês que é a Prove. A Prove teve com a gente e na primeira mentoria que a gente teve com eles, eu falei, beleza, vocês precisam chegar e conversar com esses clientes específicos de vocês, que éramos varejistas de moda. Aí a Prove disse, não vai dar para conversar. Por quê? Que não vai dar para conversar? Ah, porque não estava no nosso planejamento de produto. Está de sacanagem. Você pediu um mentorista e não vai conversar porque não estava no seu planejamento de produto. Está zoando com a minha cara, né? Tá bom. Deu uma semana, galera vendendo, eles ainda nadam. Segunda semana, galera fazendo a parada, eles ainda nadam. E aí, galera, vamos conversar agora? Agora vamos. E dentro dessa conversa, eles descobriram algumas questões muito interessantes com relação a como o cliente interagia com esse produto, que era a necessidade de ter um produto que fosse vice-bonito no corpo, na frente, ou então o lojista, ele já tinha aqueles clientes específicos, eles trabalham com compra de consignado. Acho que o nome é consignado, agora não lembro. Mas, basicamente, você consegue pedir para a loja entregar na sua casa, você prova, depois devolve, então compra de vez. E dentro desse processo, eles descobriram que o cliente já tinha pessoa específica, a loja já tinha pessoa de confiança. para a gente poder aproveitar essa base de vendas desse vendedor e fazer só esse cliente lembrar que tem uma coleção nova, que tem coisas novas, tem outras questões, a loja precisava de uma gestão completa disso e não só essa entrega. Quando eles entenderam isso, uma semana, eles já estavam tendo novos resultados, já estavam tendo dois novos testes. e pensam-me, o EP, põe no mundo. Aqui, é outro caso legal que é da ProBats. A ProBats, ela trabalha com tradução de artigos acadêmicos, só que ela trabalha com tripla confirmação, ou seja, um artigo vai para três pessoas tradutoras fazerem. E tem outro ponto muito legal, se você não é do meio acadêmico, geralmente, as pessoas traduzem isso de graça quando é uma professora. A ProBats remunera esse pesquisador e ela procura uma pessoa da área do seu artigo para traduzir. Então, ela garante que esse artigo tem mais chances de ser traduzido da forma correta e de entrar numa revista científica. A ProBats fez o MVP dela com uma planilha Google. Ela entendia quem eram os pesquisadores da área, ela entendia os pesquisadores que estavam armazenados na base da ProBats, as pessoas vinham, pediam a tradução, a planilha pegava o melhor match de três pesquisadores para fazer isso, fazia o processo e entregava. Depois, eles foram descobrindo vários problemas no meio do caminho. Coisas que o pesquisador precisava, coisas que a pessoa que estava traduzindo queria, erros comuns dentro do processo de tradução. Então, quando veio o programador para dentro da empresa, construía aquilo de uma forma muito mais profunda e de uma forma muito mais técnica mesmo, ele já sabia todos os gargalos e todos os problemas que aquele mercado vivia. O produto, ele veio muito mais completo, muito mais assertivo e, por consequência, saiu também mais barato. construindo startup é entregar algo para alguém. Não é sobre se intocar em casa e fazer algo. Construir qualquer negócio é sobre relação. É sobre se expor. É sobre estar disposto a ouvir a opinião de diferentes pessoas para conseguir entregar algo que entre em consenso dentro de todo mundo que está no caminho. não é sobre um produto. É sobre ter uma carreira reconhecida em algum lugar. É sobre ter comodidade na hora de comprar e ter garantia de receita porque você está sabendo o que você vai fazer no caminho. É sobre entregar mais gestão para as pessoas conseguirem crescer o negócio e ver valor dentro daquilo. É sobre, não falei da Cibs, mas também teve com a gente ajudar postos de gasolina a terem uma receita recorrente e ajudar você a abastecer mais barato depois de todo esse aumento de gasolina que teve. É sobre formar decisores e esses decisores criarem o lugar do futuro. É sobre memes porque gostamos de memes. Então, quem nunca teve a vida salva por um meme de gatinho no final do dia quando estava estressante lá no Instagram ou no TikTok? É sobre jogos que vão fazer vocês ser protagonistas de um jeito diferente da sua vida. E aí, qual esperança você quer entregar hoje para as pessoas? Obrigada, galera. Valeu, Campos Party! Oi! Oi!